E aí, galerinha? Tudo bem? Meu nome é Eterius. Eu sou do planeta Pelos e eu sou Jogo Pegatelo. Eu estou aqui com um desafiante. Qual é o seu nome? Meu nome é Pietro. Pietro? E onde você é, Pietro? De Chapecó. Chapecó, no Rio Grande do Sul, no planeta Terra? Tem escola no seu planeta? Porque é em Santa Catarina. É? Santa Catarina. Nunca ouvi falar nesse lugar. Eu acho que você não foi na escola. Você vai aceitar o meu desafio e enfrentar os segredos de Pelos? Os segredos de como vocês ficam tão feios? Feio? Feio? É porque você não me viu sem marca. Pode aceitar o meu desafio. Mas não recebeu nada. No meu planeta, nós jogamos Pegatelo. Ataquei o seu peão. Agora eu vou com o peão. Está atacando. Então, vê-me. O próximo cavalo. Esse é um grande segredo de Pelos. Pegatelo. Agora eu vou dar um duplo na dano dele na torre. Nossa. Ele defendeu. Eu treino com o melhor GM do universo. O GM diamante. O GM diamante? É um que é mais feio do que eu? Sim. Ah, então eu conheço. Ele é feio mesmo. Ele quer virar o Hulk. Mas do jeito que está, vai virar o Thor gordo. É mesmo, né? Recapitulei o seu peão. Normalmente se joga o valor. Você não deve saber jogar essa posição. Cavalo B. Surpresa. Entreguei meu peãozinho para você. Na verdade. Você vai perder. Olha só. Ataquei a dama. E a torre. Eu sou imparável. Eu sou o melhor jogador de Pelos. Onde só se joga a pegatelo. Melhor jogador de Pelos? Boa vida. Eu ganhei a sua torre. Ataquei a torre. Você capturou o meu peão atacando a minha torre? Não tem problema. Minha torre tem casa. Cheque. Cheque? Seu bispo pode se defender. E se você não viu, você vai perder. Cheque mate. É? Cheque mate. Não é possível. O seu bispo estava cravado. Não. E o meu peão... Tchau. Cheque. Chequei a torre. Chequei a torre.